Olá, boa tarde. Eu sou o Quinto Fich. Sou natural de Argel. E venho para aqui para conhecer melhor esta cultura do trânsito. Psicadélite. Psicadélite. E lá é da risa. Psicadélite. Porque no fundo as pessoas falam, 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 falam mas não fazem nada. Falam mas não fazem nada. E fiquei transformado em um cinzeiro. Mas pronto, estou feliz. Fiquei acendido aos acidos. Mas ao menos diverti-me dentro do frito. Já fui lá um peixe em condições. Então a minha primeira vinda à rua. Decidi mandar uma volta a Lucia. Um pequeno pastor queria cantar. E então, passado muitas horas, consegui perceber quem gostaria de cantar. E então, desde aqui estou em gol. Espero que esteja em gol. Espero que esteja em cuidado. É muito perigoso. E aí E aí E aí Os olhos trobam com uma pausa de outros. E apenas um peixe. Mas para a boa. Música O que tu vês me agradece? 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 O que tu vês me agradece?